Namastê, Masterchef apresenta, Culinária Ayurveda. Namastê! Namastê! Tudo bom, galera? Hoje vai rolar um tofu aqui. Opa! Tá com um pouco de água aí na panela. A gravação vai ficar divertida desde o início já. Bom, então, ligando aqui o nosso amigo fogo, Agni, para fazer o nosso tofu. Então, galera, o tofu no Ayurveda, vamos lá, fogo baixo, fogo baixo, que senão o óleo estica. O tofu no Ayurveda não é uma coisa muito fácil de digerir, não. Ele precisa de cúrcuma. Todas as coisas de proteína, vocês podem ver lá no meu vídeo, feijão, cúrcuma e etc. Precisam de coisas que ajudem a digerir. Então, no almoço de hoje a gente tem aqui uma batata doce com gengibre. Vamos botar aqui um pouco de pimenta do reino para facilitar um pouco a digestão. Vamos botar um pouco da... Êêêê! Beleza! Esse daqui eu esqueci de abrir. pimenta rosa, aroeira, que é bom para pita também. E principalmente, vamos botar nossa amiga cúrcuma. Pode estar bem quente. Então, ela pegou a cor bem rápido. Eu vou dar uma desligada aqui. Gravar ao mesmo tempo que fala, é um desafio logístico. Bom, então, esse amarelo, esse já ficou escurinho o suficiente. Vou botar uma quantidade razoável de cúrcuma aqui. Porque proêver da cúrcuma é um santo remédio para a parte de proteína e o tofu, por mais que seja uma forma de soja já mais processada, é... não é um negócio muito fácil de digerir. Então, o tofu é, em certo sentido, uma carne vegetariana. Peguei ele, abri, drenei do japonêsinho, dei uma picotada aqui com o descascador e vamos botar ele de novo na panela. Aí, agora vamos mexer e vamos botar um pouco de sal. O resto da comida já está meio que pronto. Deixei para filmar esse daqui no final. se eu tivesse fazendo sem estar filmando, ficaria um pouco mais fácil, né? vamos lá. Não mais ter na cozinha contra a taca. Bom, teoricamente aqui o fogo ia estar ligado se eu tivesse com as duas mãos, digamos, livres. Mas como essa daqui está com o iPhone gravando, isso está pegando. Vamos ligar de novo agora o fogo. aí a gente vai fazer isso, sei lá, máximo em dois minutos. Isso daqui é um bom ovo mexido ayurvédico ou também eventualmente uma textura de frango. Pode fazer o tofu dessa forma para botar num empadão, sei lá, caso queira fazer alguma coisa com a aparência de frango desfiado. Vocês olharem, fica bem com a aparência de frango desfiado mesmo. não que isso seja importante, mas às vezes o pessoal acha fundamental ter a comida vegetariana a mesma coisa que tinha na comida não vegetariana. Mais baixo fogo, não sei. Eu botei o óleo de girassola no início, acabou que eu não mostrei. Ele já dá uma melhorada aí no sistema. Aqui pode entrar um pouco de gui se o pessoal quiser fazer alguma coisa bem antipita ou óleo de coco ou azeite de oliva também cabe. Vocês verem que a quantidade de púrcuma que botou deu essa amareladinha para esse frango ao curry que eu acho que ainda dá para dar uma batizada a mais. Se quiser usar o curry tomam cuidado para não ficar picante demais. Aí, não passou nem 5 minutos da gravação. Isso já está quase pronto. Então, a cúrcuma, depois vocês podem assistir a um vídeo meu que é feijão e cúrcuma que fala do ovo também, etc. Ela é uma um alimento assim, tão importante quanto o gengibre para fazer a gente ser saudável. Recentemente, eu publiquei um vídeo sobre o preparado de gengibre. Em breve, eu devo fazer um namaste responde sobre a cúrcuma e o açafrão também. Então, seja o seu feijão, seja o seu cogumelo, essa forma como eu estou fazendo aqui para fazer cogumelo também super funciona. A questão dos temperos e etc. aqui, eu usei no basmato que está ali um pouco de semente de coentro hoje, então acabou que eu não estou usando a semente de coentro agora, mas poderia entrar nessa preparação aí também. aqui poderia entrar um pouco de shoyu se fosse o caso, mas o shoyu está acabando. A gente como usa o shoyu com glutamato, não sempre é fácil encontrar aqui um o shoyu e o shoyu está mais. Estamos providenciando. Então, até, sei lá, em cinco minutos o negócio já está praticamente pronto. Aí, a gente usou o pimento do reino para facilitar um pouco a digestão, poderia ser o gengibre e tal. Usou a pimentinha rosa a arueira para dar um fronche, dar uma perfumada. a cúrcuma usou bastante. Aí, agora que já está meio que ficando bom, vai botar um pouco de azeite por cima, um orégano vinho. Acho que hoje a gente vai usar o alecrim. Bom, mas pode ser o tempero bom para pita é tomilho também. Tem lá na playlist de alimentação de pita. Então, se eu tivesse com as duas mãos, ele teria queimado o pimentinho. nada que não tenha dado para salvar a parte. É só uma, digamos assim, tostadinha light. Aí, esse tofu, como eu disse, ele pode ser usado para outros preparos, né? Um dia eu vou até fazer uma pizza, estou fazendo pizza normalmente agora. Algum dia saiu um vídeo sobre isso, hoje não deu tempo. estou demasiado atarefado com a série das machiatras, começando a dar outras coisas de Ayurveda com o pessoal da Índia. Em breve teremos novidade sobre isso também. Cadê o azeite? Inversando o bagunço. Vou colocar lá do outro lado. Então, vou desligar aqui o fogo. Vamos mais ao azeite. Um pouquinho de... Ali é água de rosas também. É super boa para essa. Vem chegando o verão, muito amor no coração. Essa magia colorida, são coisas da vida. bom, então, nem, sei lá, cinco minutos, dez minutos de preparo. Claro que esse vídeo está meio embromeixo e tal, mas já é suficiente. Jogar um alecrim aqui por cima e a yorveda de guerrilha. Tofu é ótimo para isso. Alecrim aí por cima. Temos... Opa! Quase que rolou um acidente aqui. Muita mão gravando. Pronto. 400 gramas de tofu. Dá uma refeição aí boa para duas pessoas, três pessoas, dependendo da galera. E o resto já está aí nas panelas de pressão rolando para na hora de comer. Porque o pita do Namastê aqui já está falando Fome! Falou, galera? Então, espero que vocês aproveitem esse Namastê Masterchef de improviso. E pode assinar aí o canal, compartilhar, se for o caso. Novos cursos de alimentação, essas coisas, escrevam para cursos aíorveda arroba gmail ponto com a orveda do dia a dia para valer. Feito ao vivo. Tá bom? Sem frescura. É isso aí. Namastê. Para marcar seu atendimento personalizado, namastê.tiago arroba gmail ponto com. Até mais! queapa o porco? tchau! E aí Obrigado.